Música 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 Amém 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 Amém. 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 Mandi jawa, na tisekere, awe mandi jawa, na twa wile, awe mandi jawa, na twa luka Muro cheno yele kandaka, wana kashi bachi la ya kuchiri tibuku, osa aleluya Música 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 Amém. 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 Puleme beba Tef e fumo Kachokuka Puleme beba Carileia Carileia Kampongolo Payasamba Paraíba Puleme beba Tef e fumo Amém. 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 Música 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 Amém. 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 Amém.